O que eu queria entender é, então, aí você, bom, foi adicionando os carros. Aí, quais, durante esse processo todo de 300 aí, você tem momentos marcantes de, tipo, assim, puto, esse carro chegou porque, sei lá, era meu aniversário, esse aqui tava chovendo, eu tinha que pegar um carro, comprei o carro pra poder ir embora. Ó, a gente ficaria aqui até sexta-feira, sexta-feira é amanhã já, né? É, até poucas dias, sexta da semana que vem. Porque, assim, cada carro tem uma história, cada carro tem um motivo, cada carro eu vou te contar como foi, cada carro foi um parto pra pagar. Cara, eu sempre fui no limite da alavancagem dos meus recursos por conta dos carros aí, né? Então, puta, faz 10 cheques, fica com ler de tanto preencher cheque pra pagar o carro do cara. Então, realmente, cada carro tem uma história. Tem carro que chegou no dia do aniversário, tem carro que chegou isso, tem carro que foi aquilo. Agora, mais recentemente, né, nessa coisa, com esse negócio do canal que cresceu e tal, carro que a gente ganhou, carro que o inscrito deu pra gente, que achou que fazia mais sentido. Que, Sarah, ganhei dojinho também. É um dojinho lindo, cara, um 7.4 T4, né? Um carro que realmente deve ter dado muito problema na época, porque o cara não usou o carro. O carro tem um bastante podre e tal, mas as borrachas do pedal, tudo novinho, a textura do volante, o painel. Você vê que o cara usou pouco, né? E encostou por algum motivo, o carro estragou. E a gente fala muito disso, o carro com baixa quilometragem normalmente tem algum problema, ou com o carro ou com o dono. Exato, alguém tem um problema. Alguma coisa. Porque carro não for usar, né? O carro com baixa quilometragem, ele saiu do ciclo de vida normal dele. Ou porque aconteceu alguma coisa, ou porque o dono morreu, ou porque não sei o quê, ou porque o cara tinha um monte de carro e não usou, ou porque o carro não tinha muito problema. Então, ele sai daquela... Ah, todos os carros têm história. Se não tivesse história, tinha acabado, tinha ido para o desmanche e tal. Se não tivesse uma história um pouco diferente, ele não teria sobrevivido, né? E aqueles carros que você sorteia para os seus seguidores? É difícil? Ou aqueles não têm história? Aqueles são outras coisas. Ah, por causa daquele ômega que ninguém ganhou lá, que não ficou lá, né? O 3.0. Tá lá, tá lá o 3.0. Na verdade, foi o seguinte, né? A gente fez aquilo uma vez só, duas vezes. A gente queria fazer o evento, o evento Badol Experience, que era o pessoal ir lá no museu e não visitar o museu, mas entrar nos carros, os carros com tudo aberto, cheirar os carros por dentro, dirigir alguns carros e tal. Isso é uma coisa bem legal, né? A gente foi lá, né? É, muito legal. Não é um museu que você está pensando. É, é para o cara realmente ter, por isso que tem pouca gente, senão a gente coloca uma experiência, né? E aí o canal tinha feito 100 mil, eu falei, ó, pô, se tiver um... Quando o canal bater 100 mil, né? Eu vou fazer um sorteio para vir visitar a coleção. O sorteio não era de carro, eu sorteei para vir visitar a coleção. Convite. O sorteio era de carro. Isso é, o cupom dourado do Willy Wonka, eram cinco cupons dourados. E aí no final, né? Em vez de ganhar a fábrica de chocolate, ia dar um carro. E aquela caravan diplomata foi uma caravan que a gente comprou no Rio Grande do Sul há bastante tempo, que foi um carro que apareceu, não era um carro que tinha alguma coisa, né? Eu gosto muito da linha Opala 88. A linha Opala 88 tem uma miríade de opções, de interiores, de motores, não sei o que e tal. E o último ano do motor 250S. E eu tenho uma diplomata, uma caravan diplomata 88, azul safira, que eu acho ela linda, 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 linda. O dia que eu comprei ela... Acho que lembro. Eu marquei... Monotromática. Eu não tava lá, não tava lá, tá no galpão auxiliar. Eu achei que era aquela que tava lá, tu me achei. Eu marquei de ver com... Com os carros más. Eu marquei de ver o carro no estacionamento do Carrefour da Alexandre Dumas, lá, o Carrefour do Marginal Pinheiros, né? E eu tava lá esperando o cara, a hora que o cara veio descendo a rua e virou, eu falei, putz, dancei, é meu. Sabe, o carro lindo, lindo, lindo. A hora que cheguei... Você já tinha visto em anúncio. Você vira uma foto e me ferrou. Já era. Já era. Melhor não me ver. É. Hum, já era. É que nem o Tinder. Quando o passarinho abaixa... O Tinder dizem que é assim. É, dizem, eu não conheço. É, eu não conheço. O passarinho, quando abaixa, o voo já tá traçado. É, já sabe o que vai. Então, o que acontece? Esse carro era muito bonito, a configuração que eu queria e tal, mas o interior tinha sido refeito. Num tecido cinza do Diplomata, e o dela era o azul Pilot, que era um azul, um cinza meio azulado e tal. E apareceu aquela caravan, uma caravan super íntegra e tal, com interior azul Pilot impecável, mas não tinha nenhum atrativo, né? Uma caravan álcool passada pra gasolina, cinza nimbos, cinza nimbos, não sei o quê. E eu fiquei alguns anos, porque eu não consigo tirar um parafuso de um carro. Já comprei carro pra desmanchar, pra tirar coisa e fiz o carro e não tive coragem. Mas especificamente naquele carro, eu falei assim, cara, eu vou zerar a azul safira, né? E a gente fez um transplante de interior, né? Colocamos o interior gabaritado nela e colocamos... Até o chassi das duas era próximo e tal. Então o banco podia ter ido pra uma, foi pra outra e pra outra e tal. E aí eu fui vender aquela... E assim, eu tenho uma coisa que eu desenvolvi ao longo do tempo. Eu sou muito bom pra comprar carro. Eu compro carro muito bem. Mas eu não sei vender carro. Eu não sei. Eu só... Puta, eu fico bravo que o cara começa não sei o quê. Você ficou bravo com dó. Eu fico ofendido quando o cara manda proposta muito baixa. Eu não sei vender carro. Mas você não teve nenhum carro que virou doador, então? Nunca tive. Você sabe que esses dias apareceu uma S-W140, só que ela é S-320 e era blindada. Falei, pô, eu vou comprar esse carro de doador. Eu comecei a ver as fotos e comecei a pegar amor. Cara, não era nem seu ainda. É melhor nem pegar o carro porque eu não vou conseguir transferir em pé. Aquele carro um dia foi zero quilômetro, um dia alguém comprou aquele carro. Exato. O negócio da história é uma coisa que me deixa louco. O carro tem alma, né? Quem não entende isso... Relógio. Eu adoro relógio com história. Quando começa, ah, porque esse relógio o cara comprou quando foi um dia pra Milão, não sei o que, não sei o que. Eu adoro essas coisas.